Música E eu insistisse Pra que a minha droga eu puxasse E o puxa e o céu curasse Na vez que nós dois ficasse Na vez que nós dois caísse E o céu curado arreasse E nós fizemos tudo por isso Música Música Ah, o porto não buscou pra caralho, né? Música 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 Caralho, eu vou chorar, né? Música 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 E não sei que eu não sou que dar amor E achar que a vida é mesmo assim É, o nome do meu velho, o meu amor E o texto é o seu E a morena, o meu Deus é o meu verdadeiro E eu quero que eu esteja E eu quero que eu esteja Rejo, 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 rejo Rejo, 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 rejo Rejo, rejo, rejo Não é sinto韓ê Deixo como que dá-me a rejeição de galhar De o lado nos prese, o meu coração De o lado nos prese, o meu coração E não me amareça e o meu coração E não me amareça e o meu coração Está me amareçando para a rua Algo que eu esteja Para me por estar por faria Não vou lembrar que eu esteja Com a casa, em tudo que eu estou E não me amareço, é o seu Te amo, eu tenho que me amareço E eu me amareço, eu me amareço O que você vê, sabe um negócio empatado? Seu pai? É o Jardim? Ó, velho, deixa eu passar aí, vai, puxa. Eu garoto, meu filho, freio mulher, cara. Grava, grava, velho. Eu garoto, meu filho, freio mulher, cara. 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 Bom, guarda, velho, freio mulher, cara. Bom, guarda, velho, freio mulher, cara. Caralho A homenagem agora eu não deixaria de ser A homenagem do Luiz Gonzaga 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 Música 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 Música